E se eu te disser que as pessoas me olham de lado Só porque eu não me aguento calado Ou então o meu silêncio te irrita E se eu te disser que tem gente que me imita Cê acredita, cê acredita, bem sei lá qual é a dessa gente Só se liga agora, porque é quente Aí fala mal de mim, tô me lixando pra você Não sou eu quem come merda, fala merda e veste merda Sem saber, meu filho calma aí com essa voz Não digo qualquer coisa, falo do melhor pra nós As cobras tão assolta, tão fazendo a limpa por aí debaixo dos panos Enquanto estão comemorando o passar dos anos Enquanto estão comemorando o passar dos anos Opa, réveillon da propina, brinde a cara de pau Dos nossos governantes do partido sem moral E aí, vai me encarar desse jeito? Fui mesmo, então bato no peito e aceito Me chame do que quiser, mas cê não me engana Prefiro continuar com minha mente sana Porque você tem que escutar Não sou um filho da puta Fácil de manipular e ainda sei o que eu quero e quem sou Diferente de você, nunca saiu do zero e nunca começou O companheiro, peça atenção Cê não pode me acertar se não sair do chão Já disse antes, parado ninguém é nada Anda moleque, um, dois, vai e dá uma caminhada O que eles querem? Idiotas no sistema Pra poder roubar sem ter nenhum problema É melhor, é, você ficar ligeiro Porque até os palhaços tão roubando seu dinheiro País liberal Olá, eu acho o guestify Se ele é liberado até demais